No início da semana, os mais de 84 mil estudantes de Petrópolis voltaram às aulas. Para as 184 escolas municipais, fica a dúvida com relação à reposição das aulas perdidas durante a greve dos servidores. Muitos estudantes estão preocupados com a proximidade dos vestibulares. O presidente da Associação Petropolitana dos Estudantes, Diego Vieira, está aqui do meu lado e ele também está apreensivo, não é isso, Diego? Isso. Na realidade, a nossa perspectiva é que a Prefeitura e a Secretaria anunciasse essa proposta de reposição antes das férias. Eles não fizeram até agora e nós estamos aguardando a proposta. E você que tem um contato com os estudantes, eles realmente estão preocupados com os vestibulares e com o Enem? Sim, na realidade, o pessoal do ensino médio e do liceu são os mais preocupantes, né? Por quê? Quem não está se formando, mesmo assim, vai fazer o Enem no final do ano. Então, o estudo para o Enem se começa agora, só que está faltando as aulas ainda do primeiro semestre desse ano. Então, a gente está preocupado com essa questão da reposição das aulas para assegurar que esse conteúdo seja passado antes do início vestibular e do Enem. E, Diego, a Secretaria de Educação já deu algum posicionamento sobre a reposição? Eles têm entrado em contato com vocês? Na realidade, a nossa grande preocupação é que o governo não nos chamou a debater. Eles fizeram uma proposta interna com os professores, que os professores vão aprovar em assembleia. E, até agora, a gente não tem nenhum parecer, nem para passar para os pais nem para os estudantes. Então, hoje, nós vamos notificar novamente a nova Secretaria de Educação para convidar ela a abrir esse debate conosco. Porque também os estudantes fazem parte desse debate para saber como vai ser esse calendário, se vai ser aulas aos sábados, se vai estender os feriados, etc. E o que seria ideal, já que a gente está falando das possibilidades, o que poderia ser feito para que a reposição e os alunos não sejam prejudicados? A gente criou esse debate dentro da executiva da AP com a seguinte linha. O primeiro objetivo é conseguir repor o quanto antes. E a segunda coisa é evitar que se dê essas aulas nos feriados, em outros calendários que não estejam na normalidade do calendário normal do ano letivo. Por quê? Porque muitos estudantes fazem curso, outras atividades, então isso vai prejudicar. E não só prejudica o estudante, mas também prejudica a população e os pais. Então, vamos ter problema com a entrada em ônibus, nos dias que forem marcados as aulas, vamos ter muito problema. Então, à medida que os professores puderem repor essas aulas, os horários que não têm aula, repor nesses horários é importante. Mas o mais importante para a gente é a gente poder fazer esse debate com o professor e com a Secretaria. Porque a gente tem que entender qual é a debilidade do professor e do governo e também passar a demanda do estudante. O estudante faz curso formático, de inglês e os pais também têm que debater esse assunto. Obrigada, Diego. Priscila Torquato para o Primeira Página.